E aí pessoal do canal 272 Filmes, é um prazer ter vocês aqui, sejam bem-vindos a Cia Vistoria. É uma franquia com total credibilidade e tem um trabalho diferenciado, tem um trabalho muito profissional e foi isso que nos incentivou a trazer essa franquia para a cidade de Brotas. Pessoal, a Cia Vistoria de Brotas, ela trabalha com a Vistoria Veicular, que todo mundo já conhece, né? A conhecida Vistoria de Transferência. Nessa Vistoria, nós vamos estar averiguando itens de segurança do seu automóvel, vamos estar olhando aí chassi, motor, cinto de segurança, entre outras coisas. E nós trabalhamos também com a Vistoria Cautelar. O que é essa Vistoria Cautelar? Quando você está paquerando aí um automóvel para estar comprando, você está dando aquela paquerada nele e você quer saber a procedência dele. Você traz aqui para nós na Cia Vistoria, nós vamos estar vistoriando aí mais de 72 itens do seu carro e vamos estar dando para você um laudo cautelar falando da procedência desse carro. Entre as coisas que são averiguadas, nós conseguimos falar para vocês se esse carro vem de base de leilão, se ele teve algum sinistro, se ele tem índice de funilaria e pintura. Então, não compre carro sem fazer uma Vistoria Cautelar, tá? É muito importante a Vistoria Cautelar. Ela é diferente da Vistoria ECV. E fora a Vistoria Cautelar, fora a Vistoria ECV, que é a Vistoria de Transferência, para quem tem o seu pesado aí a partir de 10 PBT, nós temos também a Vistoria Móvel. Liga aqui na Cia, nós vamos até onde o seu veículo estiver, vamos fazer a Vistoria do seu veículo lá, sem você ter o trabalho de estar entrando dentro da cidade, sem ter o trabalho da dificuldade que é andar na cidade, né? Pessoal, nós temos também o sistema Leve Traz, então vem para a Cia Vistoria, porque preço e qualidade não se discute, se compara, vem para a Cia. Legenda Adriana Zanotto